Vamos nós, vamos nós, juntos, firmes e fortes por aqui, só faltava não, informações do Corinthians, é o Corinthians que pede passagem, é o Corinthians de Pedro Ramiro, boa tarde. Fala Eli, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na rádio Bandeirantes, falamos direto do aeroporto de Buenos Aires, para quem acompanha através do YouTube da rádio Bandeirantes, está vendo uma fila gigantesca atrás de mim, há torcedores do Atlético Mineiro, torcedores do Cruzeiro, torcedores do Corinthians, todos que chegam à capital da Argentina justamente para acompanhar seus times nessas disputas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O Corinthians que respira um pouco mais aliviado, é verdade, porque vive uma situação mais tranquila depois da vitória diante do Cuiabá no Campeonato Brasileiro e só vai voltar a atuar pelo Campeonato Nacional na semana que vem, diante da equipe do Palmeiras, mas tem um problema, porque Kaká deixou o campo com um trauma e está de olho na situação, vai passar por exames hoje para ver o que de fato aconteceu com o zagueiro Alvinegro, para ver se ele poderá atuar na quinta-feira diante do Racing aqui em Buenos Aires. Capital Argentina que tem passado por greves no transporte, não só no transporte de aeroportos, mas também ônibus e trens, por isso que o Corinthians antecipou o seu voo para hoje, hoje à tarde, viajará aqui a Buenos Aires para se concentrar para o duelo contra a equipe do Racing. Racing viajou de Cuiabá a São Paulo pela madrugada de hoje e também hoje à tarde já viaja uma logística um pouco mais conturbada e complicada por conta dessa greve. Estamos de olho nesse Corinthians e respira um pouco mais aliviado no Brasileirão, mas tem esse compromisso de Copa. Grande abraço, Elia. Corinthians. Pois é, pois é, você, quem acompanhou pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, já teve a oportunidade de não só ouvir o Pedro Ramiro, como também de vê-lo ali no desembarque no aeroporto de Eceisa, que é o aeroporto mais distante ali do centro da Argentina. Estamos com greve de motoristas, ou seja, tem outras greves também, existe uma possibilidade de greve no aeroporto, por isso que o Corinthians está pretendendo ir hoje à tarde já para a Argentina, para esse jogo de quinta-feira. Acho interessante também que o Corinthians possa antecipar a sua ida, não está tranquila a situação lá na Argentina, várias greves estão sendo propostas para esses próximos dois dias, ou seja, terça e quarta-feira complicadas lá na Argentina, com greve de motoristas, com greve no aeroporto, com greve no desembarque, ou seja, estamos muito preocupados aí no que diz respeito não só à situação lá da Argentina e em particular da capital Buenos Aires, como também na questão da segurança para essa partida do Corinthians contra o Racing lá em Avejaneda. Avejaneda fica nas cercanias ali de Buenos Aires. Então, daqui a pouquinho, mais informações diretas de Buenos Aires para você, expectativa gigante para essa partida de quinta-feira, onde o Corinthians define a possibilidade de estar na grande decisão da Copa Sul-Americana. E digo mais, o Racing é muito melhor do que o Lanús e muito melhor do que o Cruzeiro. Então, se o Corinthians consegue passar pelo Racing, é muito favorito para vencer a Copa Sul-Americana. Então, vamos lá!